Booktubers e Booktalkers. Vamos ver agora como esses personagens influem cada vez mais no destino dos livros no mercado. Páginas e páginas de um livro resumidas em um vídeo de 30 segundos. Os chamados Booktalkers usam a rede social TikTok para fazer resumos divertidos, criativos. Em cena ou personagens, arriscam análises. Tudo isso para despertar o interesse e levar o leitor direto para as estantes. O Tiago tem 23 anos e já soma mais de 300 mil seguidores. Planejo bastante antes de produzir os vídeos. Como é pouco tempo, eu preciso saber direitinho como é que eu vou contar a história. E depois faço todo um planejamento para me caracterizar como cada um dos personagens, ver qual é a parte mais interessante de cada história para contar. Outra modalidade de crítica literária são os Booktubers, que usam o YouTube para comentar e falar sobre as obras. A Vlange e a Nana entendem bem do assunto. Pensei, olha, eu gosto de falar de escrita, né? É um assunto que além de eu gostar de escrever, eu gosto de falar. A internet mudou a questão da literatura, principalmente agora durante a pandemia. Influenciou muito, muita gente mais nova mesmo, que tem aquela visão da escola de que ler é chato, literatura tem que ser clássica. O tema ganhou mais destaque esse ano e até debate em uma sala na Bienal do Livro, que acontece no Rio. Para eles, basta uma câmera na mão e muitas ideias e livros na cabeça. Desse jeito, é possível atrair o interesse de quem é super conectado e também gosta de ler. Para quem pensa que a internet roubou o tempo de leitura das pessoas, os Booktokers e Booktokers oferecem uma outra visão de que a internet, na verdade, tem conquistado cada vez mais leitores. Se duvidar, todos os livros que eu comprei hoje, eu vi no TikTok. Bem legal para você se sentir mais incluído, sabe? Tipo, você consegue visualizar os seus personagens. Ela toma conhecimento dos autores, das obras, através das redes sociais. Ao contrário da minha geração, que era por outras mídias e era muito mais difícil ter acesso e lento. Que tem umas pessoas que vão para o TikTok só para ver as dancinhas e tem outras que vão para ver o Booktok. Eu faço os dois. Por causa da pandemia, a Bienal esse ano tem menos pavilhões e expositores, público reduzido e uso obrigatório de máscara. Na entrada, só passa quem apresentar o comprovante da vacina. Os livros foram tão companheiros de todo mundo durante essa pandemia, que a gente, vendo a possibilidade, a vacinação avançando, nós nos unimos, o mercado editorial, nós que organizamos, para conseguir trazer esse lugar de reencontro. O que continua liberado é o celular, para alimentar as redes sociais e registrar o amor dos leitores pela internet e pelos livros.